O meu nome é Tânia e esse é mais um vídeo do canal do Caminho de Flor. E aí, vocês estão prontos para aprender uma flor nova? Eu estou trazendo para vocês esse vasinho aqui com o lírio da paz. Vamos aprender? A primeira coisa é cortar o molde, que é esse aqui que eu estou mostrando para vocês. O da flor é desse jeito, o da folha é assim. Da flor você acompanha o desenho do próprio gomo, do material. E da folha você deixa mais comprido. A gente vai cortar quatro moldes da folhinha. É só colocar e riscar. Depois a gente encaixa o da flor e vai cortar só um da flor. Bom, agora chegou a hora de pintar. As folhinhas pintem de verde. Pode pintar direto no material. Elas vão ficar assim. E a flor vocês pintem de branco. Como esse material é escuro, vai ter que passar no mínimo três demãos de branco para cobrir bem. Para ficar desse jeito. Agora a gente vai fazer a marca da folhinha. Então, vocês vão pegar um arame número 20, cortar um de 20 centímetros e os outros 8 centímetros. Esse aqui é para a nossa flor e esses são para as folhas. Nós vamos colar as folhas. Prestem atenção que essa é a parte de baixo e essa é a parte de cima para não colar errado. Então, o arame tem que ser colado aqui, ó. Com uma cola quente. Bom, então agora vocês têm um pedaço de papel higiênico 10 por 10. Vocês vão cortar ele no meio. Passar cola aqui nessa parte e dobrar. Depois passa a cola mais uma vez nessa parte e dobra de novo. E a gente vai fazendo isso até aqui de baixo. Bom, vocês vão ficar com uma tirinha assim. Deixa secar. O que a gente vai fazer é picotar essa parte que a gente dobrou, tá? Então, a gente pega o nosso arame maiorzinho e vamos colar isso no arame. Passa cola aqui nessa parte de baixo. E vamos enrolar. Conforme vai enrolando, vai baixando. Aqui já tá bom. O tamanho eu vou tirar. Vai ficar desse jeito. Bom, então a gente tem aqui a nossa flor. A gente vai dar uma dobradinha nela aqui pra poder colar aqui assim. A gente passa cola quente bem aqui. Encaixa. Bom, agora a gente vai colar, colar não, né? Prender as nossas folhas. E é bem simples. Só encaixar aqui e prender com a fita floral. O que você vai fazendo é colando em várias alturas. Uma mais alta. Outra mais baixa. Bom, então depois a gente vai abrindo aqui as folhinhas. Pra ajeitar elas. Ela vai ficar assim. Eu ainda vou fazer uma base pra ela. Pra colocar aqui no nosso vasinho. E pra isso a gente precisa... Uma folha de revista assim. Mas não precisa usar ela inteira. Corta ela assim. E aí... Vai enrolando... Ela. Bom, então tá aqui os dois tubinhos de revista. A gente... Pra ajudar... Dá uma enroladinha neles assim. Pra facilitar na hora da gente colar. E aí como eles já estão assim, né? Enroladinho. É mais fácil a gente colar. A gente vai colar eles aqui. Na base... Da nossa plantinha. Pra fazer uma base pra ela. Pra que a gente possa colar. Eles vão passando cola queimante aqui. E enrolando... Bem aqui de baixo. Tomando cuidado pra não se... Queimar. Quando ela tiver assim. Passa bastante cola aqui, ó. Pra ela ficar uma base bem sólida. Bom, então eu vou enfeitar o nosso vasinho com um pedaço de calçadinhos que tem ela sobrando em casa. É só cortar o tamanho aqui do vaso. Colar aqui atrás. Agora a gente tem o nosso vasinho e a nossa plantinha. Eu vou passar cola aqui de baixo. Pra poder colar ela aqui dentro. Por isso que a gente fez essa nossa base aqui. Passa bastante cola pra ter certeza que ela vai ficar bem firme. Eu coloquei umas pedrinhas aqui dentro. Pra ajudar a firmar ela. E pra ficar mais pesadinho o nosso vaso. E aí completa... Com o musgo... Aqui em cima. E esse vasinho eu fiz só com uma flor. Esse outro aqui. Eu fiz com maiorzão. E com várias florzinhas. Bom, espero que vocês tenham gostado. Da nossa florzinha. Mini florzinha assim. Pequenininha, fofinha. É um bom presente pra dar pra quem você gosta. Não esqueça de deixar um like no nosso vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.